Vem meu amor Você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou Encheu de amor meu coração Tudo de bom é você Você Sonho e desejo em te ter Mesmo distante eu te amava Te amava Há muito tempo eu te esperava O amor chegou Pra ficar O seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou Pra ficar Você veio me completar Vem meu amor Você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou Encheu de amor meu coração Tudo de bom é você Você Sonho e desejo em te ter Sonho e te Mesmo distante eu te amava Te amava A muito tempo eu te esperava A muito tempo eu te esperava O amor chegou O amor chegou Pra ficar Você veio me completar Eu te esperava 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 Obrigado.